5, 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 Bolo Bindinha vai pegar bolo Tem gente que não tem o debuff, vai pegar bolo também A aniquilação em 9 segundos do topo de alguém É, não era bem agora que era pra fazer isso, o menor do Sok Levanta o Prion Tem boro, vou conseguir pegar o banquete nesse aqui Vou pegar o lugar do Prion Levanta o Prion Já levantei né, já deram o resto, só que ele não aceitou Olha os robôs explodindo Olha o robô do milícia, explodiu Sua mão Ah, eu vi Calma Tá, sai do meio, continua batendo no boss Quem não tem o debuff vai dar soco nesses bolos agora Reli, ranged, healer Não tem mais robô, pega esses bolos Aniquilação em 3 segundos Se der pra bater no add bate, se não der, bate no boss Termino o add Vai dar Sok em bolo Todo mundo Sok agora Eu não vou poder pegar um banquete, se alguém puder, por favor Perdi o add Tem um banquete ali ó Não Pega com as suas marcações e darem soco nos robôs, pessoal, por favor Vou pegar Não, não pegou Termina o soco nos robôs de fase mecânica Estou movendo Beleza, quem está sem o debuff pega a restante desses bolos que tem no chão E acabou o robô, tem só um aliás, dois né, mas continua batendo no boss bonitinho. Use a segunda pote. Ó, os debuffs estão acabando, vão pegar a bolo. Eu dou soco nesse robô aqui. Me deixa em cima. Cara, quem que não veio comigo que tava... Annihilation. Annihilation. Fica vivo, só fica vivo, gente. Solta o Spirit Link no meio do boss. Foca só o boss, por favor, foca só o boss. Ignora tudo e foca o boss. Usa qualquer CD que vocês tiverem, pré-pote se não tiver usado. Vamos porque vai vir robô, só mata o boss. Aí, ó. É só fazer direitinho, pessoal. Gente, que eu trilhar. Boa, Clara. Aqui tá? Aqui ó. Ó, tá. Ok, tá.